Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dar presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar É doce, é doce, é doce É doce, é doce